Eu gostei tanto Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito Por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Mas eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo Que fazer esforço Pra ninguém notar O remorso talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar bem consciente Do que praticou Me fazer passar tanta vergonha Com um companheiro E a vergonha é a herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto houver força Em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamam Você há de rolar com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Um cantinho de céu Pra poder descansar Pra poder descansar Mas enquanto houver força Em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança, vingança, vingança Aos santos clamam Aos santos clamam Você há de rolar com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Sem ter nunca Um cantinho de céu Pra poder descansar